O Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira que recebeu nesta terça mais quatro convocados e fechou o grupo que faz a preparação aqui no Brasil. O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que vai ficar durante toda essa semana lá em Teresópolis, acompanhando a nossa seleção na Granja Comari. Boa noite, Garrafa! Boa noite, boa noite, Michelle. É isso, nós falamos ao vivo aqui da Granja Comari. Hoje a nossa entrada é aqui, como você bem observa, da sala de imprensa. Ao fundo aqui, os profissionais finalizando ainda o seu trabalho dentro do horário permitido na concentração e muitos deles ainda voltam para os seus hotéis e continuam o trabalho, porque aqui o trabalho é incansável, são notícias da seleção a cada minuto. E hoje, como você destacou, a principal delas foi o grupo ficar completo com os 20 jogadores que vão trabalhar neste período aqui na Granja Comari. São 23 jogadores selecionáveis aqui no Brasil, nesta primeira etapa, nessa semana apenas 20. Chegaram hoje o Felipe Coutinho, o Miranda, o Alisson e o Paulinho. O Alisson, inclusive, curiosamente, apareceu aqui com o violão. Diz que faz muito bem para ele, nas horas vagas, poder tocar um pouquinho de violão, a hora passa rápido. Será um período muito longo de concentração, a gente espera, sim, para que o Brasil chegue até a decisão da Copa do Mundo. Esse foi o destaque na apresentação dos quatro. Então, o Tite já tem todos esses 20 jogadores à sua disposição. E na próxima segunda-feira, na Inglaterra, o grupo ficará completo com os 23 convocados. Ainda faltam Casemiro e Marcelo, jogadores do Real Madrid, e também o Firmino, jogador do Liverpool. Esses três atletas estarão envolvidos aí na decisão da Champions League no próximo sábado. E depois, repito, já na Europa, quando o Brasil viaja domingo, já na Europa, na Inglaterra, esses três jogadores se apresentam. E aí, o Tite terá todos os 23 jogadores à disposição. Hoje, a atividade principal foi, mais uma vez, exames físicos e clínicos, né? Porque existe uma etapa de exames realizadas nos jogadores. Hoje, tivemos essa sequência e alguns atletas até vieram para o campo. Daqui a pouco, nós vamos falar. Alguns jogadores que já estavam aí há um bom tempo sem jogar e terminaram os exames, se movimentaram no gramado. Já, já a gente fala. Por volta de uma e meia da tarde, aconteceu a entrevista coletiva. Quem esteve aqui foi o Cláudio Tafarel, goleiro conhecido da seleção brasileira, hoje é treinador de goleiros, trabalhou na comissão técnica do Dunga e também trabalha na comissão técnica do Tite. O Tafarel veio para a entrevista coletiva, falou de vários assuntos e o principal deles, ou um destaque dessa entrevista coletiva, é o fato da seleção brasileira ter hoje três goleiros novatos. Nunca participaram de uma Copa do Mundo. O Tafarel, obviamente, viveu essa experiência e ele nos fala como lida isso com os seus goleiros. O Cássio, o Alisson e também o Anderson. Vamos ouvir o que disse o goleiro Tafarel, preparador de goleiros da seleção brasileira. Como primeira vez, eu lembro de 90, quando eu participei, aquele entusiasmo, aquela vontade era grande. E eu vejo isso nesses três goleiros agora. A alegria de eles estarem fazendo parte desse grupo, o momento que eles estão vivendo, e por isso estão aqui, justamente por isso, porque nos dão toda a tranquilidade de contar com eles, com os três. Então, eu vejo assim, assim que tem experiência e todas as condições realmente para representar bem o Brasil. A gente quer fazer esse bom trabalho. Sabe que o momento hoje da escola brasileira de goleiros é muito alta, é muito reconhecida, principalmente lá fora. Bom, durante essa entrevista coletiva, o Tafarel não escondeu de ninguém, o que também não é novidade para ninguém, de que o Alisson é o titular absoluto do gol da seleção brasileira. É verdade de quando, da participação ainda da seleção com o Dunga, o Alisson era muito questionado pela crítica, vivia um momento de reserva na Roma da Itália, mas o Tafarel bancou o Alisson, acreditou no Alisson. O Tite acreditou no Tafarel e manteve o Alisson no grupo da seleção brasileira. E o que aconteceu? O Alisson se firmou na Roma, se tornou titular e fez uma ótima eliminatória sul-americanas na sua parte final. E é, sim, o titular absoluto. O Tafarel não escondeu isso em entrevista coletiva. E aí, foi perguntado como é que fica a situação do Ederson e também do goleiro Cássio. Existe um segundo goleiro? Alguém está na frente? Vamos ouvir o que o Tafarel nos respondeu sobre esse tema. Isso é até uma questão, assim, que na definição final é sempre o Tite que define. Mas, a princípio, assim, quando foi feita a convocação e quando o Tite sempre declarou que tinha uma quantidade de jogadores certo para a Copa, o Alisson e o Ederson sempre estavam nessa lista certa. Então, consequentemente, seria o primeiro e o segundo, já que o Alisson vinha jogando. O Cássio se juntou a esse grupo, mas isso não quer dizer que chegue aqui como o terceiro e não pode ser um primeiro. Isso é, tudo depende do trabalho, da continuidade, daquilo que eles vão produzir aqui dentro, do trabalho. É lógico que o Alisson, pela sequência de jogos que fez, pelo trabalho que vem fazendo a OMA, por tudo aquilo que ele vem apresentando e crescendo bastante, vai ter essa vantagem de, de repente, ser considerado titular. Mas depende dele mostrar isso até a nossa estreia na Copa. Tá certo. Tá aí, portanto, o Tafarel falando se existe um segundo ou um terceiro goleiro e confirmando que o Alisson é o titular absoluto no gol da seleção brasileira. Terminada a entrevista coletiva, nós, jornalistas, desculpe, aqui mesmo na sala de imprensa, fomos informados de que às três e meia teríamos atletas no gramado e foram eles, o Gabriel Jesus e o Danilo, jogadores que já estão há um bom tempo sem nenhuma atividade com bola e por isso foram chamados para virem ao gramado fazendo um trabalho muito rápido de campo hoje, juntamente com o Neymar. O Neymar já estava programada a ida dele para o gramado em função da recuperação da cirurgia. E aí, o Tafarel também foi perguntado a ele sobre o que disse o Edu Gaspar ontem, que é uma preocupação da comissão técnica, do Tite, referente ao emocional do Neymar. E o Tafarel, obviamente, com toda a experiência de Copa do Mundo, fala se isso o preocupa e no que ele pode colaborar com o Neymar. Enfim, ele é um cara muito experiente de seleção brasileira e Copa do Mundo. Eu vejo, assim, primeiro que o Neymar vem tendo um crescimento, assim, mental, psicológico, muito grande, né? Desde que eu conheci o Neymar aqui dentro, eu vejo que ele também cresceu muito, né? Eu acho que vocês também perceberam isso, né? E eu acho que todo atacante, sempre, como se sentou, Ronaldo ou mais, são diferentes, né? São especiais, né? E a gente tem que deixar um pouco essa coisa de ele ser especial mesmo, né? Mas é um cara, assim, que é muito descontraído, muito alegre, muito feliz, não precisa de ajuda minha nenhuma, a gente convive muito bem aqui dentro, ele realmente, vejo que tem, assim, um relacionamento com o jogador fantástico, então, é um cara que, além dessa genialidade dele, ele, com essa forma de viver alegre, espontânea, ele ajuda muita gente aqui. Bom, tá certo, tá aí o Tafarel falando a respeito do emocional do Neymar, que tipo de contribuição pode dar o atleta, e agora, o dia de hoje, vai correr o mundo, obviamente, são essas imagens que nós estamos mostrando pra vocês aí, do Neymar se movimentando com bola. E aí, muita gente avaliando, ah, o Neymar, ele tá puxando um pouquinho a perna direita, não tá, ele tá sentindo, não tá sentindo, daquilo que eu, particularmente, observei das imagens feitas pela nossa equipe, o Neymar tá no processo normal de recuperação, agilidade, bateu com perna direita, perna esquerda, depois foi lá, tirou a chuteira, apertou, eu não vi nenhuma limitação no Neymar, é claro que ainda ele não tem toda a confiança, mas vocês aí no estúdio podem tirar as suas conclusões, repito, Neymar, então, foi para o campo, bateu bola, e você, Michele, com o Chico, com o Vini aí, podem definir aí, se há ou não, limitações nessa primeira atividade do Neymar. Amanhã, treinamento fechado, e à tarde, depois da entrevista coletiva, não foi divulgada, quem fala conosco aqui, depois teremos a atividade aberta para nós, jornalistas, Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa, por todas as informações, depois ele volta trazendo mais informações ao vivo, direto de Terezópolis, hoje ele não volta mais, ah, que pena, Rodolfo, mas tudo bem, amanhã ele volta ao vivo. E hoje nós temos aqui Vinícius Rodrigues estreando como comentarista no programa Gazeta Esportiva, boa noite, Vinícius. Boa noite, Michele, boa noite para você de casa, muito prazer, uma honra estar participando do Gazeta Esportiva pela primeira vez. Muito obrigado aí. Muito legal. Por terem me dado esse espaço para trabalhar junto com você, com o Chico, muito bacana. Você já é da nossa família. E aí, Chicão, o que você achou? O Neymar está puxando um pouquinho a perna, não está? Depois o Vinícius também comenta. Olha, eu vou dizer a verdade para você, por esse trechinho que nós exibimos, para mim, foi normalíssimo. Não vejo problema nenhum, acredito que o Neymar vai aos poucos pegando confiança, porque ele também é muito jovem, né? E o cara, quando é jovem, você recupera muito rápido, né? Quanto mais vai ficando velho, tudo fica mais difícil. Mas quando o cara é garotão que nem ele, está na flor da idade, está subindo, descendo de Santos para São Paulo para jogar pôquer, está jogando pôquer na concentração, é aquela coisa. Namora Bruna Marquezine. É, Bruna Marquezine, né? E ali o cara precisa ter fôlego para aguentar, né? Porque ela corre muito, né? É muita... É, ela corre demais. Então, aí, ele está mostrando que realmente está na flor da idade e está também, talvez, no melhor momento da carreira dele. Vinícius, e você acha que o Neymar está realmente dando essa puxadinha na perna ou ainda é muito cedo para a gente comentar isso? Então, o que sempre chamou a atenção do Neymar, além do futebol, do talento que a gente sempre soube que ele tem, é o físico dele sempre foi privilegiado, desde o Santos, o início do Barcelona, ele teve aquela lesão na Copa de 2014, na coluna do Zuniga, agora teve essa. Ele tem um poder de regeneração muscular, físico muito bom, muito privilegiado. Claro que ele não está 100% ainda, mas pelo que a gente vê na imagem, ele está ok, está pronto para se preparar nesse mês aí que falta para a Copa. Vai ter bastante tempo, com certeza, vai estar inteiro para a Copa. Também acho, gente. Vamos para a nossa enquete, aproveitando essa discussão sobre os nossos arqueiros, participe da nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com, quem você considera o melhor goleiro da seleção? Alisson, Cássio ou Ederson? Dê a sua participação lá no site gazetesportiva.com. E você concorda, Vinícius, com esses três nomes aí ou você levaria o Fábio, Vanderlei? Então, o Taparel falou na coletiva que o Alisson é o primeiro lugar e vai ter essa briga pelo segundo e terceiro goleiro, que é o Cássio ou o Ederson. Para mim, os três estão bem servidos ali. A seleção está bem servida. Talvez o Vanderlei, o Fábio, o Marcelo Groi do Grêmio, mas aí é questão de gosto. Para mim, a hierarquia, respondendo a enquete, o Alisson, para mim, é o melhor. Chegou na semifinal da Champions League com a Roma, fez uma temporada excelente. Para mim, está muito bem servida, mas o Alisson, para mim, está na frente do Cássio e do Ederson. O mais velho dos três é o Cássio, tem 30 anos. Aí depois vem o Alisson com 25 e o Ederson com 24, mas eu acho que o Alisson está à frente. E o segundo goleiro? Quem é? Segundo eu colocaria o Cássio, porque tem a confiança do Tite, multicampeão com o Tite. Eu só faço uma pergunta para você, seu Vinícius. Diga lá, qual deles é campeão do mundo aí? Nenhum deles. Ainda nenhum. Só o Cássio, na verdade, foi campeão pelo Corinthians. Ah, bom, a gente, eu pensei que você tinha esquecido. Então, eu, na minha opinião, eu acho que o Cássio vai tirar a posição do Alisson. O Cássio vai tirar a posição do Alisson. Pode escrever aí, pode apostar que vai tirar. Porque o Cássio é jogador para decisão. É o dos três aí, dos três, dos três. É o que está mais acostumado a decidir e ganhar. Aí você vai falar, mas o Alisson está jogando na... E a pressão, Chico. É, a Juventus está pegando tudo, não sei o que... De fato, tá, mas a Juventus caiu fora da Liga dos Campeões. Então, foi campeã, é verdade, também com ele, no gol. É a Roma, a Roma. A Roma foi campeã, quer dizer, nem isso o cara ganhou, nem o campeonato. Então, é o que eu digo para vocês. O Cássio, ele tem aquele dom do goleiro que é meio esquisito, meio desengonçado, mas na hora de decidir, ele decide. Mas pega um pênalti, hein? Pega pênalti, faz defesas milagrosas. Não pode ver o Diego Souza na frente que... O Diego Souza cai. Consagra. O Diego Souza caiu. Legenda por Sônia Ruberti